Amores e amoras, tudo bem com vocês? Quanto tempo não gravo um vídeo aqui de bate-papo para o nosso espaço Tricote Comigo aqui no meu canal. Pessoal, peço a você que se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, tá bom? Assista os anúncios para que o canal possa crescer, não é que para mim é muito importante. Compartilhe o vídeo com os teus amigos, nos teus grupos de contato, de relacionamento, de convivência e tudo mais, tá bom? E hoje a gente vai falar uma coisa particular minha que eu ainda não contei para vocês o porquê, tá bom? Espera a vinheta passar e bora lá bater papo! Pessoal, eu quero te contar uma coisa que eu ainda não contei, não é? Não comentei com vocês nem nada, que é o fato de eu ter, não é? Escolhido estudar design de moda. Por que que eu fiz isso? Não é? Por que que eu escolhi estudar, não é? Essa profissão sendo que eu estava convicto, não é? Eu estava convencido de que eu ia fazer psicologia. Vou contar o que que aconteceu, não é? Bom, como todo mundo sabe, eu morei em São Paulo por 10 anos, não é? Precisei vir aqui para Minas, não é? Quis vir também, não é? Morar com a minha mãe, enfim. E tem uma faculdade muito boa aqui na cidade, eu sempre quis estudar nela, não é? Só que agora que foi a oportunidade e ela tem o curso, os cursos que eu estava buscando, não é? Vamos lá! Eu sempre tive muito fascínio, não é? Muita admiração, não é? Um certo desdumbramento pelo curso de psicologia, não é? Como todo mundo já sabe, eu fiz geografia, não é? Mas foi uma escolha errada que eu fiz, ok? Foi uma opção errada de profissão, não é? Porque eu queria ter feito muito antes a psicologia, não é? Eu, infelizmente, não é? Por alguns motivos, algumas outras questões, acabei dando ouvida a quem não devia Fiz uma escolha errada por uma outra situação que me aconteceu, não é? Fui feliz no curso, aprendi muito, me agregou experiência acadêmica e profissional, não é? Porém, nunca exerci, né? Exerci muito pouco, né? Então nem compensou ter feito Aí muito tempo se passou, não é? Como todo mundo sabe, eu morando em São Paulo Trabalho há cinco anos com uma grande empresa, não é? Uma empresa fantástica que é a Círculo Como artesão na equipe do time de artesãos do marketing, não é? Que nós viajamos o Brasil todo Só que pra entender o que eu faço, eu precisei também estudar, tá? Agora eu não tô falando de tricô e crochê, não Eu precisei conhecer outras questões, né? Ligadas ao mercado da moda, né? O mercado do vestuário, não é? Que é uma mega indústria, ok? Que é uma indústria que depois da construção civil é a que mais emprega aqui, tá? O que que aconteceu? Eu, quando eu vi, né? Quando eu tomei a decisão de voltar pra cá, de me mudar O que que acontece? Eu falei, tá bom, né? Eu vou fazer psicologia, né? Eu tinha conversado com a minha mãe, enfim Aí eu fiz contato com o curso, né? Com a faculdade daqui Falando, olha, gente, eu já tenho uma graduação, como é que funciona, não é? A questão burocrática Eles me deram a orientação, preparei a documentação E antes de eu mandar a documentação Gente, eu tive um insight tão forte Foi uma coisa tão transbordante dentro de mim Que falou assim, você vai estudar, só que você gosta de moda Gente, aquilo me deu um nó na cabeça Eu fiquei sem saber o que fazer, não é? E eu, como já falei, né? Eu faço terapia, não é? Qualquer dia, eu vou trazer a minha terapeuta aqui pra bater um papo com a gente Pra ela explicar como que é o processo de tratamento dela, né? Qual a linha que ela segue, né? O processo de trabalho dela, tá bom? E, enfim, na hora que me deu essa confusão, eu corri Falei, olha, eu preciso que você me atenda Aconteceu uma coisa comigo, eu não tô sabendo lidar comigo mesmo Tá bom, vamos conversar E dentro do que foi possível fazer, não é? A decisão que eu tomei, porque a decisão é minha, né? Sempre a decisão é nossa Não é o caminho que vamos escolher nos pertence, né? A escolha Eu vi o seguinte, né? No momento atual, no meu presente Psicologia Vai me dar caminho? Vai Porém, vai me demandar um pouco mais de tempo Só que moda é o que eu faço, é o que eu gosto, não é? E eu tenho umas necessidades, né? Com o que eu faço a serem preenchidas Não é? Eu não me sinto uma pessoa tão completa assim Ok? É porque eu não tenho como Eu não consigo dizer pras pessoas que eu sou estilista Eu sou designer, sendo que eu não tenho formação nisso, não é? E são profissões reconhecidas E em respeito a quem se deu o trabalho de se formar Eu nunca disse isso Porque você dizer que é uma coisa a qual você não é Não é honesto Eu não tô sendo honesto comigo Eu não tô sendo honesto com o meu público Eu não estaria sendo honesto com quem é o profissional mesmo Porque são profissões ilegalizadas, não é? E a nossa justiça penaliza quem faz isso, né? Passa por uma coisa que não é Isso tem nome, né? Então, né, gente? Voltando à questão Aí tudo bem Falei, tá bom Vou lá, olhei a grade do curso A grade me atende Tem coisas ali que eu quero Porque, assim, eu já trago um conhecimento breve Não é porque eu estudei lá em São Paulo Cheguei a fazer marketing de moda Eu cheguei a estudar cultura de moda Uma boa parte de carga teórica de conhecimento em moda No processo comercial E no processo cultural Eu tenho essa bagagem Mas eu preciso de mais do que isso Eu preciso entender como funciona uma roupa Entender como funciona uma costura Entender um croquis Que eu não vejo a hora de aprender a fazer os croquis Que eu ainda tô aprendendo a desenhar Como professor do curso Tá bom? Então, eu preciso me sentir completo Não é? Me sentir completo Porque, às vezes, a gente faz as coisas Não é nem tanto pensando nos outros Mas a gente se deve uma satisfação Não é? É uma maneira de eu estar dando uma satisfação a mim mesmo Do que eu tô fazendo aqui Né? E porque esse caminho me foi apontado E eu resolvi segui-lo Não é? Então, pessoal É isso Não é? Eu tomei a decisão Vim pra Minas Já comecei o curso A gente confessa que eu tô gostando Porque os professores são fantásticos Tá bom? A instituição Né? O processo Né? A secretaria Lá, né? O corpo administrativo Que lida diretamente conosco É um pessoal muito atencioso Tá bom? A coordenadora do curso Por uma questão, né? De segurança Né? De isolamento E aqui onde eu tô A gente tem protocolos rígidos A serem obedecidos Né? A gente ainda não conseguiu conversar pessoalmente Conforme eu também não consegui Conhecer os professores pessoalmente O gostoso é que as aulas são em tempo real Em sentido remoto Né? Não é um curso que grava aquele monte de aula Você vai assistindo aquilo tudo Porque se for desse jeito também não me interessa Né? Eu só tô ainda sendo motivado Porque deu a hora da aula Eu ligo meu computador Entro na plataforma da faculdade E ali eu interajo com professores Com colegas Né? Dou a minha opinião Faço os trabalhos Por ali mesmo eu envio E sou muito bem atendido Do mesmo jeito Que eu sou atendido presencialmente Tá? No momento É o que tá dando pra fazer É o que tá dando pra ser feito Né? E Todo mundo sabe Né gente Eu sou praticante de rouponopono Então Quando eu entrei na papelaria Pra comprar Né? Os materiais Que também são assunto Pra outro vídeo Pra mostrar pra vocês Assim O material que eu estou usando Pra aprender Não é? A desenhar Não é? Depois também pra aprender A costurar Algumas coisas Eu já pedi que me antecipar Essa informação Só pra gravar o vídeo Não é? Mas vamos falar disso Outra hora E eu assim A minha criança interna Ela fica extremamente feliz Porque eu adoro Material escolar Eu adoro Lápis de cor Não é? Eu adoro Canetinha Colorida Adoro papel Bonito Né? Papel cheirinho Papel é uma delícia Né pessoal? Então E aí Pra finalizar O seguinte A psicologia Gente Eu vou fazer De um jeito ou de outro Né? É um presente Que eu vou me dar Mas ele vai esperar Porque o que acontece Eu olhei questão de tempo Tá? A psicologia Vai me exigir 5 anos Tá? E o curso aqui Gente É muito bem feito Tá? Você aprende muito Tá bom? É Porque eu tenho que falar Do que eu conheço Né? Eu não tenho como falar Das outras instituições Porque eu não as conheço E o meu curso de moda Ele é 2 Não é? 2 E eu preciso De uma outra formação Né? De uma outra formatação Um pouco mais imediata Não é? Então eu decidi No momento Focar numa coisa A qual eu já trabalho Com ela Não é? Que dentro da moda Tem espaço pra tudo Não é? Tem espaço pro handmade Não é? Tem espaço pro fast fashion Não é? Pra alta costura E por aí vai Não é? Mas isso aí são assuntos Que nós vamos conversando aqui Tá bom? Hoje eu só quis te contar isso Porque eu decidi fazer design de moda Tá bom? E aí depois eu vou falando Né? Onde eu tô estudando Né? Depois eu vou contar pra vocês Né? Vou mostrar Assim que possível A instituição A qual eu estou me formando Né? Vou apresentar Algumas coisas O que eu conseguir Me autorizar Em mostrar Vai ser compartilhado Aqui com vocês Tá bom? Então gente É isso que eu tenho Pra contar Tá bem? Por que que eu decidi Fazer design de moda Ok? A psicologia Vai me esperar Mais um pouquinho Não é? Mas agora No momento Eu vou aprofundar Na moda Né? Vou ressuscitar O amor que eu tenho Pelos estilistas Aí do meu coração Que eu já falei Isso em algumas palestras Que eu já dei Não é? Que é Dior Chanel E Saint Laurent Não é? O meu trio amado Né? O meu trio ternura Ok? Que me inspiram A fazer moda Que me ajudaram A entender a moda Ok? Dentro das suas características Mas aí Né? Vamos falar disso depois Tá gente? Que eu gosto tanto do assunto Que quando eu começo a falar Não acaba Tá bom? Fiquem todos vocês Ó Muito bem Tá bom? Fiquem felizes Ouçam a voz interna De vocês Porque uma coisa Com tudo isso Eu aprendi Se é pra errar Eu vou errar Dando ouvido a mim E não dando ouvido Aos outros Tá bom? É um aprendizado Que eu passo aqui Pra vocês E bora tricotar Crochetar Bora ser feliz E bora se aprimorar Até mais